Olha o caso Deltan Dallagnol, que foi caçado. Imagine você se um deputado PT tivesse sido caçado nas condições que o Deltan foi caçado. Não tinha mais votação no Congresso, era obstrução total. A oposição ali falhou numa articulação maior, inclusive quando o Deltan teve aquela manifestação que foi muito grande em Curitiba, teve muitos deputados com ele, mas deveria ter mais. Porque nesse momento, tem que estar todo mundo unido, não importa se você apoiou o Bolsonaro, até se você anulou o voto porque você não queria ele, mas também o Lula... Nesse momento, você não pode escolher o aliado. O fato é o seguinte, em quem repousa a defesa da democracia é no Legislativo. E todos os países do mundo, para saírem de um entreveiro, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, desse tipo, precisaram passar por um processo de ampla mobilização popular. O Brasil fez isso durante as diretas já, fez na época do impeachment do Collor, fez na época do impeachment da Dilma. Se não tiver ampla mobilização popular a ajudar a pressionar o Congresso, se não houver essa ampla mobilização, a gente está perdido.